Música Bobadilha chegou ao São Paulo para atuar no meio de campo, mas foi utilizado na lateral direita nas duas últimas partidas contra Santos e Red Bull Bragantino. Apesar de nunca ter feito a posição antes, o paraguaio está tendo um papel importante para a defesa na equipe no Paulistão. Volante de origem, Bobadilha, tem como uma de suas características a capacidade de marcação. Mesmo em uma posição que não está acostumado, como exaltado por Carpine no último sábado, o jogador está conseguindo manter seu poder defensivo. Segundo o site Sofascore, o paraguaio é o maior desarmador do Paulistão, com cinco aparições. Bobadilha tem uma média de 3,6 desarmes por jogo. O volante é seguido de perto por Heitor, lateral do Guarani, que tem 3,5 e figura no segundo lugar do ranking. Além do jogador de 22 anos que atuava no Serro Portinho do Paraguai, Carpine também tem à disposição alguns outros nomes para compor o seu meio de campo. Além das peças que se destacaram na última temporada, como Alisson e Pablo Maia, o técnico também pode contar com Luiz Gustavo, outro destaque nesse início de ano. Um dos objetivos de Carpine é deixar o São Paulo mais ofensivo. Para isso, quer que o tricolor chegue à área adversária com mais jogadores. Luciano, então, tem precisado superar um pouco de sua ansiedade, como definir o próprio técnico para guardar a posição e não circular tanto pelo campo. No empate contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, Luciano formou uma linha de quatro atacantes, Conicão, Caleri e Ferreirinha. Carpine decidiu deixar o São Paulo com quatro jogadores mais perto do gol adversário, justamente para que em jogadas pelos lados tivesse mais gente pisando na área. Acostumado a ficar mais solto pelo campo, Luciano ainda tenta se readaptar às novas funções para agradar ao técnico Carpine. O técnico explicou por que tem utilizado o atacante mais perto da área adversária e por que ele não pode buscar a bola nos pés dos volantes. Em relação a hoje, é uma coisa que eu tenho cobrado muito do Luciano, ter mais paciência e ficar mais perto da área. Ele tem um poder de definição, uma capacidade técnica grande. Tem uma ansiedade de vir próximo do volante e aí ele fica muito distante dessa finalização. Hoje, taticamente, ele cumpriu mais isso, disse Carpine. Ciente das dificuldades de Luciano para ficar mais quieto em campo, o técnico havia entrado em campo no clássico contra o Santos com Juan e Caleri juntos. O objetivo era o mesmo, ter dois centravantes para chegar à área do rival com mais jogadores. Diante do Red Bull Bragantino, a estratégia para alcançar o mesmo objetivo foi outra. Carpine tirou Juan e Galopo, que havia sido titular no meio, e escalou o São Paulo também com Ferreirinha e Nicão. Assim, Luciano foi o atacante ao lado de Caleri. Até aqui, nessa temporada, Luciano tem nove jogos e apenas um gol anotado. O São Paulo sonha com a contratação de Di Maria para o lugar de Ramos Rodrigues, mas o clube não irá fazer movimentos para trazer o argentino nessa janela de transferências que fecha no dia 7 de março. O presidente, Júlio Cazares, não fechou as portas para a chegada de Di Maria no futuro, mas deixou claro que o São Paulo não irá fazer grandes movimentações nesse semestre. Não há nada previsto. O Lucas voltou neste ano, muitos duvidaram. E o Di Maria apareceu. Quem não gostaria de ter um jogador como ele? Mas não existe nada. Agora o futebol é dinâmico. Um dia é diferente do outro. Disse Cazares. Aos 36 anos, Di Maria não esconde o desejo de votar ao futebol sul-americano e disputar a Libertadores. E esse pode ser o outro para o São Paulo, caso as conversas sejam iniciadas. Formado nas categorias de base do Rosário Central, o meio atacante é constantemente vinculado ao clube argentino. Se o São Paulo seguir em frente e tentar a contratação do campeão do mundo pela Argentina, ou São Paulo precisaria negociar um salário viável com o jogador. Isso porque o meio atacante recebe valores mensais considerados altos para o futebol brasileiro.